Alô, 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 alô. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcos Sirico. Eu estou aqui representando a Itaipu, juntamente com o Marcos Antônio Delazes, também, que é da área de suporte da Itaipu. Eu não trabalho mais na Itaipu, eu trabalhei até o ano passado na área de suporte. Então, nós resolvemos, a gente veio aqui hoje para falar um pouco sobre o que a gente tem usado hoje, tecnologia livre, na Itaipu. Isso aqui é um resumo, um breve resumo do que a gente usa, não está todos os produtos aqui, também não dá para colocar em uma apresentação. Vamos falar um pouco. No começo, a gente nem tinha vindo aqui palestrar. Saber assim, acabamos palestrando. Vem uma outra pessoa, o Jackson, quero bem, que está falando na área de segurança. E a gente gostaria, assim, de mostrar que é muito, e é possível usar software livre em uma empresa do governo que não esteja vinculada ao CERP, essas empresas maiores, como uma empresa de geração de energia binacional. Que é legal, porque você usa tanto no Brasil quanto no Paraguai. Convencer esse pessoal não é fácil. E tanto que hoje nós mudamos toda a estratégia de uso de software livre na empresa. Nós pensamos no passado de usar em desktops, todos os desktops, mas é muito difícil você convencer uma empresa com 4 mil pessoas, tirar o seu desktop Windows e mudar para Linux. A gente também não tem nem toda a solução que a pessoa usa em Linux. Mas resolvendo fazer o contrário, então a gente vai usar na infra, na parte infraestrutura e também na parte de desenvolvimento de sistemas. Vamos usar. Porque, assim, independente de tudo, a gente tem uma questão que é uma questão de custo, custo de licença. Aquela questão também de você ter uma oportunidade melhor, até para o próprio pessoal do desenvolvimento e para o pessoal também que faz estágio na empresa. E a grande dificuldade de chegar onde nós chegamos foi o movimento de software livre começou no Brasil num momento muito complexo para nós, as empresas, porque a maior parte do pessoal de TI já eram pessoas mais velhas. E as pessoas estavam acomodadas, usando os seus produtos proprietários, totalmente ligados à área proprietária. e foi muito difícil a gente conseguir convencer. Mas como a empresa estava trocando todo o pessoal pela idade, que está aposentando, acabou a gente colocando, acabou a gente conseguindo colocar pessoas novas na área de TI que tinham uma relação mais tranquila com o ambiente open source. Isso facilitou para a gente trabalhar desse jeito. Então é o que a gente vai falar. Bom, não sei se alguém já foi na Itaipu aqui, algum de vocês? Cristiano já foi, não sei mais, alguém mais? Vocês aí também, né? Sim. Falar sobre Itaipu é legal, porque trabalhar na Itaipu é muito legal. É uma empresa bacana de trabalhar. Eu recomendo que as pessoas que gostam de fazer concurso, sempre fiquem de olho em concurso da empresa, porque é um lugar bacana de trabalhar. Não só pela beleza, mas a empresa é uma empresa muito bacana como empresa. A sala em Foz do Iguaçu, a gente vai... Pode passar, Max. A gente vai mostrar para vocês. Essa aqui é a produção que a gente tem de energia até 2016. A Itaipu é a maior geradora de energia elétrica do mundo. Ela não é a maior usina do mundo mais. Porque ela perdeu essa característica para Três Gargantas. Mas é a maior geradora de energia e Três Gargantas nunca vai chegar onde a Itaipu chegou em geração, se não acontecer nada com a Itaipu. Porque a Itaipu, ela funciona, as 20 máquinas dela funcionam quase que o ano todo. Toda demanda, tudo que é gerado na Itaipu é consumido. Ela já foi a responsável por 35% da geração de energia no Brasil. Hoje esse número é menor, porque tem mais usinas. E é a maior geradora de energia elétrica para o Paraguai, com certeza. Eles consomem muito pouco. Então, são 25 bilhões de negócios. Esse número é um número que a gente... Vocês vão ver, a gente vai passar um pedacinho de um vídeo para vocês. Para vocês entenderem um pouco sobre a empresa, sobre o tamanho dessa empresa. A Itaipu criou um vídeo de instrução novo, que explica um pouco melhor o tamanho. A gente queria que você mostrasse para vocês, porque para você entender o que essas aplicações que a gente vai mostrar, faz para o tamanho de uma empresa que estamos usando. E às vezes a gente fica muito ansioso, a gente como desenvolvedor, fica ansioso assim, de achar que não vai conseguir fazer as coisas, que você não consegue convencer o seu gestor que está usando uma ferramenta livre. Mas a gente também erra muito, porque a gente quer enfiar tudo o guela abaixo nos caras. A gente tem que ser um pouco mais sutil nesse negócio. E outra coisa, a gente tem que parar. Mas já pararam, o pessoal mais nova pararam. No começo a gente falava muito sobre software livre, a pessoa dá a impressão que tudo é gratuito. E não é. Não tem supermercado gratuito, não tem nada gratuito. Você tem a licença gratuita, mas você tem que pagar suporte, você vai ter que pagar um profissional para trabalhar para você. Você tem que respeitar o cara que está sendo suporte. O cara que usa software livre, mesmo o cara que trabalha principalmente como freelancer, ele não é um cara que trabalha gratuito, ele não é milionário. Ele é um cara que você vai contratar, ele pode trabalhar. E para você implementar ferramentas livres, você vai ter que treinar o seu pessoal, isso vai ter um custo, vai ter que contratar uma empresa, sabe assim. E no passado a gente ficava ouvindo, pô, já vem esses caras de software livre, essa coisa, a tradução ficou muito ruim para o Brasil, parece que é tudo de graça, mas não é gratuito. E convencer isso foi muito difícil. Sem falar que você tem que quebrar também o modelo antigo, que é o modelo do seu proprietário. Você tem que fazer uma jogada que talvez o melhor para a gente foi não brigar com o pessoal do seu proprietário. Não sei se alguém da Microsoft aqui, eu nunca vi ninguém da Microsoft falar que Linux é ruim, nunca. Você viu os caras falando, não, eu uso e acho legal. Nós, no passado, gostávamos de falar mal da Microsoft sobre essa questão de usar software livre. Eu acho que essa coisa acabou criando uma relação muito ruim entre a gente e as empresas. E agora, mas voltou, sabe, está melhor agora, sabe, mas o pessoal está mais relaxado, as pessoas sabem que tem a paixa em todo o servidor, nem sabe se tem a paixa, nem comenta mais o que está rodando, para não ter esse problema. Porque sempre tem aqueles caras, os mais antigos, que questionavam, ah, lá vem esses caras com essas ideias de software livre, lá vem esses caras do pinguim, a gente tem um pinguim, na nossa apresentação, que está com um chinelo na mão, que a gente chama de um pinguim chinelado, que é a vontade que a gente tem, às vezes, de pegar um chinelo e bater nesses caras que falam com a gente, que nós somos rebeldes, que não somos não sei o quê, mas não tem nada disso. É uma questão de abordagem hoje nas empresas. Você não precisa falar que você vai resolver o problema do cara. Você vai tratar o software como software. Ele é um software, a grande vantagem é o open source da aplicação. O software livre, essa versão em português ficou muito pejorativa para quem está ouvindo. Então, você diz, ah, é livre, mas assim, explica, tenta explicar, que você quer ser parceiro do cara. Você pode ter as duas plataformas juntas, porque a gente não consegue achar a solução para tudo. Isso é uma bobagem. E também não dá, a gente precisa pôr o pé no chão. Você imagina bem, a empresa, a usina tem quase 500 mil desenhos feitos em autocad. Você não tem uma solução de software livre para isso? Se você migrar para a software livre, essa vai custar um trilhão de dólares. Você vai construir uma nova usina com custo. Então, não brigue. Porque tem aquele cara, o seguinte, tem software livre igual o Photoshop? A gente tem lá, sei lá, o Inkscape, todos os produtos que falam. Ah, mas o Photoshop tem um monte de plugin. Aí você pergunta, você usa o Photoshop? Não, mas o cara, você afrontou o cara, o cara vai falar em uma reunião, porque o Photoshop, ele não sabe usar o Photoshop, mas ele queimou o seu filme. Nessa abordagem, a gente tomou um pouco de cuidado. Mas nós quebramos muito a cara no começo. Nós só conseguimos fazer as coisas dar certo quando nos aproximamos da universidade. Começamos a fazer parceria com a universidade, treinar os estagiários em software livre, conversar com os professores da universidade, aqueles caras que davam aula no passado. Chegava num curso de programação, num curso de computação, que ela te dava visual base, o curso de programação, meu, você vem e fazia, me ensinar o quê aqui? Você trabalha na Microsoft? Você trabalha na Oracle? Começam na banco de dados? Não estou falando da Oracle, Microsoft, não. Mas era isso que a gente tinha no professor antigo. Os novos professores já têm uma outra pegada. E aproximaram esse pessoal. E não tem que ter paixão por uma universidade só. Imagina bem em Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, há 30 anos atrás, existia uma universidade que tinha um curso de matemática, turismo e letras. Não tinha nenhum curso, nem engenharia, nem nada. Nós somos 53 pessoas que viemos de outras empresas para fazer a parte de TI da Itaipu. Eu vim da CEMIG, eu trabalhava oito anos na CEMIG, e os meus amigos todos vieram do setor elétrico, grande parte vieram do setor elétrico, outras empresas, universidades. A gente chegava na cidade, não tinha nada, 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 nada. Era uma coisa mais estranha do mundo. Não tinha onde mandar os filhos. E o pessoal da cidade, pior ainda, porque o cara só tinha umas opções. Ou ele tinha que ter dinheiro para mudar os filhos para Curitiba, ou para uma cidade lateral, ou Cascavel, ou Maringá, ou Londrina. Tinha que ter recurso para morar, essas coisas todas. Ou o cara fazia um curso daquele, ia trabalhar como guia turístico, porque não tem nada contra guia turístico, mas a cidade só tinha guia turístico. Ou o cara na hotelaria. Ou o cara trabalhando no Paraguai, vendendo mercadoria, ou passando muamba na ponte. Tudo isso nós passamos. E foi gradual. 30 anos, a gente pensa que é muito, mas não é. A gente viu a Coreia mudando a vida da Coreia com 30 anos de educação, a gente precisa fazer isso, focar um pouco mais nisso. Não é uma lição de moral isso aqui. É uma coisa que a gente tem que fazer para os filhos da gente, para os amigos da gente, para os seus parentes, porque é assim que a gente vai conseguir dar o próximo salto. E foi isso que nós fizemos lá. Mas não fui eu, não foi o Marcos. O Marcos é de uma geração. O Marcos é um cara que é de Foz do Iguaçu, que trabalha na empresa há quantos anos hoje? 12 anos. 12 anos. Ele estudou na universidade, que já tem ciência da computação, que é uma universidade estadual. E hoje a parte da informática da Itaipu, acho que a metade é de Foz do Iguaçu, do pessoal de Foz do Iguaçu. São filhos dos caras de Foz do Iguaçu. Isso é muito bom quando a gente vê um negócio desse. E não tinha nada. Sabe assim, e os 52 que eu falei com vocês, acho que faltam os três só para aposentar. O resto foram todos embora. Mas a gente tem isso aqui. Mas tem um legado. E o pessoal que está ficando mexe com o software e manda bem. Então a gente vai mostrar o vídeo de como a empresa hoje, para vocês entenderem o que eu estou falando, o que ela insere em Foz do Iguaçu, insere no Brasil. Porque às vezes as pessoas falam sobre Foz do Iguaçu. E eu falo isso com a empresa. A empresa vende muito mal a empresa para o Brasil. Ela vende muito bem para o Paraná. Mas para o Brasil, você chega nas escolas, eu sei, porque eu tenho irmãos que dão aula em Brasileiras, às vezes eu mando vídeo para eles, porque os alunos nunca viram falar em Foz do Iguaçu. Na Itaipu. Então a gente tem aquele negócio do complexo do vira-lata, do cachorro vira-lata ainda. Não é assim. Só os caras lá fora que são fodões. Mas a gente é muito foda nisso. A gente é bacana nisso aqui. Marcos, porque eu estou mandando. Deve ser. Você quer ser meu amigo? Sim! E aí E aí O que é? O que é isso? Olá, seja muito bem-vindo a Itaipu. Não é uma maravilha esse cenário? É surpreendente mesmo. Até quem trabalha aqui fica impressionado com a dimensão da usina. Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E uma das sete novas maravilhas da engenharia moderna. Então, vem com a gente. Você também vai se encantar com o Itaipu. Esta é a história de uma obra escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do rio Paraná. Um rio imenso como o mar na língua dos guaranis, que atravessa o continente com seu potencial de energia praticamente inesgotável. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual para aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de dois países, unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio no trecho conhecido como Itaipu. Literalmente, o estrondo das águas na pedra. Centenas de explosões controladas. E no total, oito vezes mais escavações que o Eurotúnel. Dezoito gigantescos blocos de concreto. Oito quilômetros de extensão. 196 metros de altura. Quatro vezes o tamanho da estátua da liberdade. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras. E filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas estruturas de aço, mais de 380 torres Eiffel. Em 1982, a barragem está pronta. As comportas se fecham para formar o reservatório. E aí, vem do céu a surpresa. A chuva não para. Ao contrário das previsões, o rio Paraná atingiu o nível muito acima do esperado. E em questão de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Na colossal mucina de Itaipu, a formação do lago está acelerada. E isso exige perícia e agilidade dos técnicos responsáveis pelo recate de espécies da fauna e da flora locais. Em uma operação denominada Mimba Quera. Um ato de coragem e respeito representado na árvore da vida. Assim, surgiu o reservatório. 170 quilômetros de extensão. 29 bilhões de metros cúbicos de água. Ou 4 mil litros para cada habitante do planeta. Quando, em excesso, a água escorre pelo vertedor, que tem a capacidade de escoar até 40 vezes mais que a vazão média das cataratas do Iguaçu, o projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir duas outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. Agora, são 20 delas. Cada uma capaz de abastecer 2 milhões e meio de habitantes. No total, 14 mil megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts hora. Suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de 40 dias. Aqui, atrás da barragem, está guardada toda a energia. Na verdade, milhões de litros de água do reservatório. Ela é conduzida por esses tubos, os condutos forçados, que descem com uma velocidade enorme. Quer ver como isso acontece? Todo esse potencial vem da força da gravidade. Aplicada a um enorme volume de água que desce a 120 metros de altura, passa pelos condutos, movimenta as turbinas e gira os rotores. Com essa rotação, os eletrodos produzem um campo eletromagnético que se converte em eletricidade. Essa é a energia que movimenta dois países. De um lado, o Paraguai. De outro, o Brasil. E que juntos, integram toda a região. Pois aqui não é uma simples fronteira. É território de união e convergência. Para o meio ambiente. Para o progresso econômico. Para a igualdade social. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU. E consciência ambiental que se vê na imensa floresta. No corredor que liga dois parques nacionais. No canal para os peixes na época de reprodução. Mais do que produzir energia, Itaipu assumiu a missão de cuidar da natureza e do bem-estar das pessoas. Uma usina que gera desenvolvimento para as comunidades, para a região e para dois países. E é essa energia que muda a vida de muita gente. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade. Como hospitais modernos nas duas margens. Atividades de cultura, esporte e lazer. Além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento. Hospedando universidades, laboratórios, incubadoras e o parque tecnológico Itaipu. E o turismo recebendo quase um milhão de pessoas por ano. Para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu. A pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia. Para os dois povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Agora que você já conhece a história, venha ver, sentir e viver. Obrigado. 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 Por isso que a gente tem essa relação Que tem vários A gente tem voluntário Num monte de projetos Se você quer ser voluntário no projeto Ou qualquer outra coisa Aí tem uma empresa legal pra fazer isso E as vezes a gente Lembra que no começo a gente ficava pensando Nunca tenho tempo pra ajudar Isso é uma grande bobagem Uma boa desculpa pra gente não fazer as coisas Quando eu falei isso uma vez com uma amiga que trabalha com a gente Eu falei assim Adriana Eu queria fazer alguma coisa pras pessoas Mas eu não tenho tempo Ela falou pra mim, sabe que você precisa fazer esse livro? Eu falei, não, leio um livro pro cego Eu nunca mais lembrei disso É verdade, a gente arruma desculpa pra não Fazer as coisas Se eu tivesse tempo, a gente não precisa fazer toda hora Uma hora que você fizer, é uma hora que foi feita E você vai melhorando o seu tempo Você começa a melhorar isso E é muito prazeroso trabalhar numa empresa desse jeito Sem contar que é uma empresa muito bacana mesmo de trabalhar Vou deixar o Marcos falar Porque ele agora vai falar sobre as aplicações Porque a gente gosta de falar sobre Itaipu Porque geralmente a gente não fala em eventos A gente fala em outros eventos Mas é muito bacana trabalhar nessa empresa E se vocês tiverem a oportunidade, visitem Itaipu Porque é uma empresa da gente Eu falo que a empresa é uma empresa de brasileiros A gente tem uma empresa feita por brasileiros Claro que tem tecnologias de outros países Mas foi feita dentro do Brasil por grandes pessoas Sabe-se, muitos talentos E a gente tem referência no mundo todo sobre isso Vou deixar o Marcos continuar? Acho que o Marcos já falou bastante de Itaipu A gente gosta de passar esse vídeo Esse é o vídeo que vocês vão ver Se vocês visitarem a usina Quando chegaram no centro de recepção de visitantes Eles passam esse vídeo para os visitantes E é muito legal para ter uma ideia De quem nunca foi em Itaipu Ter uma ideia do tamanho, da grandiosidade Que normalmente a gente vê e não tem muita ideia Do que é a usina de Itaipu Vale muito a pena, se vocês puderem visitar Foz do Iguaçu É indispensável vocês passarem e fazer uma visita em Itaipu Mas vamos lá Falando O que interessa Volta ali rapidinho Tem uns dados Interessantes A respeito da faixa de proteção O vídeo mostrou um pouco ali Mas a faixa de proteção É essa faixa de árvores nativas Plantadas na beirada do reservatório Que Tem a função de proteger O lago do assoreamento E também é um refúgio Para as As espécies nativas da região Então assim Ela tem 100 metros de largura E 2.900 quilômetros de comprimento Então ela dá toda a volta Naqueles 170 quilômetros do reservatório Foram plantadas mais de 43 milhões de mudas E Justamente A faixa de proteção A fauna e a flora Que O pessoal Da outra diretoria Lá de meio ambiente De Itaipu Visa proteger Pode passar Falando um pouco de tecnologia E software livre O que a gente usa lá Na nossa infraestrutura O O que a gente chama lá de BDGEL É um cluster de Postgre Com a Com a extensão PostGIS Que é uma base de dados geográfico Que ela é utilizada Para todos os sistemas Que a gente vai Falar aqui Ela é um repositório de dados Onde os Desenvolvedores Os técnicos lá Alimentam de forma Manual Automática Através de imagem de satélite Enfim E aí ele serve como um repositório geral Para todos os sistemas Que a gente vai falar Mais adiante O GeoServer também É um Ele é um servidor de mapas Na verdade Servidor de dados Vocês vão ver Na maioria das Screenshots que eu vou mostrar ali O mapa que tem atrás No sistema GeoReferenciado Esse mapa Ele é Ele é provido Pelo GeoServer Se alguém Que mexe com dados GeoReferência E software livre Já deve ter ouvido falar Do GeoServer Que ele é uma aplicação Bem bacana Gulosa Por sinal A gente tem um cluster Lá também Com quatro máquinas Para atender Com balanceamento de carga Mas enfim Então ele processa os dados Do BD-Gel E disponibiliza as aplicações Através da OGC Imagem raster Ou imagem vetorial E aí os sistemas Que a gente tem aqui Como o Marcos falou antes A gente vai falar Dos principais E os mais bonitinhos Também Porque eu não vou mostrar Um sistema feio Para vocês Então o SigaLivre O PMI O GFPR O GERSI Que eu achei Que era um cara Quando implantaram lá O GeoItaipu O monitoramento E o monitoramento Do canal E o MIPA Essa é a cara Da configuração Do GeoServer Ele é Um serviço web Então Eu não sou muito Especialista Em GeoServer Na verdade Mas Enfim Aqui você configura Camadas Configura pontos De forma A disponibilizar isso Através de um Serviço web Para os outros sistemas Consultarem O primeiro sistema Que foi desenvolvido Para a área De meio ambiente Na Itaipu É o SigaLivre É um sistema Já bastante antigo Já tem mais de 10 anos Que esse sistema Está rodando lá E quando ele foi desenvolvido Em PHP 3 Uma coisa assim Usava MapServer Que hoje em dia Já é um descontinuado Tecnologias que ele usa Apache, PHP MapServer Postgre e PostG Ele faz o gerenciamento De todos os convênios Municípios E essa gestão Físico-financeira Das ações ambientais No Que a gente chama De Bacia do Paraná 3 Que é a área Em que Itaipu É responsável Ao longo do reservatório Essa é a carinha dele Você vê Meio feinha Meio antiguinha Tudo mais Esse sistema Ele está para ser Redesenvolvido Porque está Difícil de manter ele Usa As bibliotecas Muito antigas O próprio MapServer Mudou de versão Já E A gente está tendo Alguns problemas Para manter ele Mas ele ainda É muito utilizado Justamente por causa Da sugestão financeira Que ele faz O portal de mapa Como ele Fala ali Disponibiliza de forma visual Os dados Correleciona camadas E proporciona Uma análise visual Das camadas de dados Então ele usa O GeoServer Apache Tomcat OpenLays Angular Então a cara dele É isso aqui Os técnicos De campo Normalmente Eles vão Até Vão visitar As localidades Ali ao longo Do reservatório E eles vão Cadastrando seus pontos Geo-referenciados E aí Os gestores Os 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 analistas Engenheiros ambientais Enfim Da área lá De meio ambiente Eles podem lá De dentro da usina Eles podem estar visualizando E correlacionando dados Ali Você vê uma Infinidade de pontos De interesse Então assim São cadastradas As antenas De transmissão São cadastradas Nascentes Cerca Corredor De biodiversidade Então assim Uma infinidade De pontos São cadastrados E mapeados E eles podem Visualizar isso E correlacionar Através do Portal de Mapas Ele falando Sobre GeoServe Sobre essa questão Da região Lembra que A gente quando Está falando Sobre soluções De OpenSense A gente tem aquela Questão de Geração de conhecimento Geração de renda Essa situação Que a gente carrega Junto Quando foi feito A ideia de fazer A primeira vez De fazer A questão Dos mapas Você imagina o seguinte Você está no estado Então nós estamos No Rio Grande do Sul A gente está no Paraná Todas aquelas propriedades Que estavam lá Há anos Que o próprio dono Da propriedade Não sabe onde começa A propriedade dele E não onde termina A propriedade dele Tem esse detalhe Muito tempo Foi passado de pai Para filho O cara nunca Entendeu Não tem um desenho Da propriedade Então foi feito Um trabalho junto Com a Universidade Do Rio Grande do Sul Do Paraná Regiões Tanto federais Como universidades particulares Levantaram todos esses dados De toda a região Os proprietários Hoje tem o desenho Do terreno dele Onde termina O terreno dele Onde começa O que ele tem problema Onde estão as nascentes Essa informação Que é legal Para os convênios Como tem um convênio Lembra nós falamos Que a Itaipu Tem a questão De estar junto Com a comunidade E ajudar a comunidade E ela precisa Ela precisa fazer Alguma coisa No terreno Por exemplo Fazer uma curva De nível Ou Fazer Controle de praga Qualquer coisa Eles tem esses dados Em cima disso aqui Então tem um monte de gestores Que cuidam Tem uma área que cuida Só desse pessoal E como isso envolve dinheiro A gente tem que ter dados De verdade Porque tem uma outra coisa Também que acontecia muito Foi mostrado A parte da faixa de proteção O que os caras fazem O povo é meio louco O cara coloca Corta a árvore Da faixa de proteção Para colocar o gado Para beber água No lago E tem que sem contar Que tem cara Que coloca armadilhas Para pegar animais Dentro da faixa de proteção É só no Brasil Que os caras pensam Nessa coisa meio maluca Então eles controlam Em cima disso aqui E aí Especificamente Já que eu estava falando De faixa de proteção O GFPR Faz a gestão Da faixa de proteção Então ali Estão cadastrados Todas as áreas De uso múltiplos Tecnologias Usa já o server A parte estão quietos Open layers Angular Spring Boot O sistema Então assim A Itaipu Ela construiu Áreas de lazer Ao redor Do reservatório Então Cada cidade Tem a sua praia Artificial E Em algumas regiões Tem algumas propriedades Que circundam O lago E aí Por exemplo A prefeitura A prefeitura de alguma cidade Ao redor do lago Ela pode pedir A cessão De uma faixa De um pedaço A Itaipu Para Enfim Criar uma área de lazer Ou Sei lá Construir um monumento Alguma coisa Fazer uma ponte Fazer uma estrada Como o lago Faz muitas voltas Ele tem muitas entradas Então enfim Às vezes precisa fazer uma ponte Alguma coisa e tal E isso é Cadastrado Nesse sistema aqui Então O cara Rapidamente Não sei se dá pra ver bem Mas tem Vários pontinhos pretos Ao redor ali Cada pontinho É uma marcação E aí O técnico pode Clicar ali Rapidamente Ter uma descrição Do que que é E Para que que é utilizado Qual que é o status E aí Consultar O processo As documentações Enfim Decidir se ele vai liberar Se aquela área Pode ser usada Para aquele fim Que está sendo solicitado O Gersi Que é o gestor De coordenadas Então Ele cuida É feita a gestão Dos marcos geodésicos Então Itaipu Ela tem Centenas Milhares De marcos De concreto No chão Que são utilizados Como referências De coordenada Quando eles fazem Imagens aéreas Então Isso já vem Desde a época Da construção Da usina E é através Desse sistema Aqui Que eles conseguem Fazer Essa gestão Definir Onde que eles Precisam colocar O novo marco Agora Estão Estão sendo Comprados drones Eles vão fazer Esse imaginamento Com drones E aí Eles vão Esse sistema Ajuda eles A gestionar Essa parte Voltando Voltando Só para falar Sobre drones Para você ter Uma ideia Que acontece Nós fazíamos Esse serviço Todo com helicóptero Você vai Itaipu Contratar o helicóptero Para fazer Esse serviço De medição Mas você tem Que entender Que você está No Rio No Rio Paraná Numa fronteira Do Brasil Com o Paraguai Onde Não só passa Brinquedo Tem barcos Passando arma Sabe o que os caras Estavam fazendo? Atirando nos helicópteros Os caras acham Que a Polícia Federal Tem uma ação A Polícia Federal A Marinha Militar No Rio Os caras mandam Um tiro no helicóptero E agora vai passar Tudo para drone Se testaram o drone Vão usar tudo drone Porque o cara Eles não vão atirar No drone Porque o drone Fica mais baixo É um custo menor E todos os caras Que mexem hoje No meio ambiente São especialistas em drones Foram treinados Para mexer com drones Podem até atirar Mas pelo menos Ninguém se machuca Ninguém machuca mais Exato Tem uma Enfim É uma área De Tem Tráfico Contrabando Acontece muito A Polícia Federal Tem uma base Dentro do lago Lá no canto da barragem Com barcos Helicópteros Para fazer o policiamento Do lago Então tecnologia Tonquete Open layers Angular Spring E o nosso BD gel Essa é a carinha dele Aqui ficou Está pequena No screenshot Mas esse aqui É um marco Geodésico Fotinha dele A localização O entorno E aí Enfim O pessoal Ainda tem que fazer visita Lá para tirar foto Essa coisa toda Isso agora vai ser feito Tudo com drone O Geo Itaipu É uma ferramenta Muito bacana Que é uma App mobile Que a ideia É a seguinte Você como Um morador Um visitante Alguém que está fazendo Turismo Alguma coisa na região Do lago Você pode registrar Casos de Crime ambiental Então por exemplo Você está lá Visitando Uma chácara Do seu amigo Que fica próximo do lago E o vizinho dele Está jogando Esgoto Numa nascente Então Você com a sua App Você pode ir lá Geo referenciado Com o GPS do celular Tirar uma foto Daquilo E fazer o upload Para o sistema Vamos mostrar Então Ele Também tem Todas aquelas Camadas De marcos Mas assim Ele também é utilizado Internamente Para muito mais coisas Então tipo Apicultura Nascentes Etc Saúde na fronteira Foco de mosquita DEM Isso tudo É registrado Nesse sistema Aqui no caso Está As antenas De Transmissão E essa é a carinha Do Do Adapt mobile Então você vai ali Confirma a sua posição Uma nova postagem A câmera do celular Tira uma foto E aí os camaradas Lá da Itaipu Vão receber Isso daí E vão poder Averiguar Esse sistema Aqui é muito legal Então vou deixar o Marcos Falar Sistema de monitoramento Camargo Peracema Que rendeu Isso é bacana É E aí Vamos voltar Assim A gente Estava falando Sobre Soluções Open Source E a gente Chegou a conclusão O seguinte A gente não consegue Mais Separar A parte De hardware livre Makers E Open Source No desenvolvimento Todo mundo junto E se a gente Não fizer isso Com uma forma melhor A gente não vai A gente vai acabar Perdendo esse lado Também Tem uma oportunidade Bacana E o pessoal Tem feito O pessoal Makers Tem fazendo Um trabalho Muito legal De usar Hardware livre Como Raspberry Pi Como Arduino E qualquer uma Dessas plaquinhas Que estão abertas Aí Vinculadas também Em cima de Linux Ou Mesmo em cima de Windows A gente não tem problema Nenhum quanto a isso Porque você precisa Primeiro Você precisa passar O conhecimento Nós tínhamos um problema Muito sério Na Itaipu Tem um canal Da Piracema Que foi mostrado no vídeo Que é um canal Onde sobe o peixe O peixe sobe Para migrar Para ele reproduzir E ficou Durante a construção Da usina Não existia o canal Existia um plano De fazer o canal Foi feito algumas simulações E acabou Chegando a conclusão Que era possível fazer Tinha tecnologia Para fazer E foi tentado fazer A Itaipu A Itaipu começou a fazer Mas em um determinado momento Ela não tinha recurso Ou prioridade Foi quando surgiu As duas últimas máquinas Foi passado Para o Estado O Estado recebeu o dinheiro E nunca fez nada Então assim A Itaipu pegou tudo de volta Era tudo incomodado O Estado Tomou tudo de volta E ela resolveu fazer Sozinha Junto com o Exército O Exército ajudou A fazer essa parte Descavação Pedimos para o Governo Federal E foi feito então O Rio Paraná Ele para na usina E os peixes Tem peixe que tem que subir Porque ele reproduz subindo Eles reproduzem em outra região Para não haver mistura de espécies E o peixe Ele tem que Sempre seguir O mesmo volume de água Do rio Se você fizer um desvio O desvio tem que ser igual Porque senão ele vai tentar Chegar até na barragem Então tinha um rio lateral Uma frentezinha A Itaipu largou ele um pouco Aumentou a profundidade dele Mediu a vazão Foi construído vários lagos E uma escada de peixe Uma escada de peixe De 7 quilômetros Que sai lá de baixo Até em cima da usina E o volume de água que desce Ele simula O mesmo volume de água Que desce do rio Aí o peixe sobe Quando foi fazer esse teste Quando foi fazer isso A Itaipu comprou Foi testado Mas a gente Como monitorar O pessoal de biologia Que é o pessoal Que trabalha com geocab O pessoal todo O pessoal do meio ambiente Nós compramos um produto Da Texas Instrumento Americano Que usou 750 mil dólares Que era um sistema De monitoramento E o pessoal Os biólogos Pegavam o peixe Colocavam uma Uma tagzinha nele Não era Não existia FID Não existia nada disso Estamos falando De uns tempos para cá Para trás E o peixe Era marcado E subia E o Itaipu O que o Itaipu fazia Se o pescador Pegasse um peixe Desse Tirasse a tag Entregasse A Itaipu Dava um prendo Para ele Mas a Itaipu Tinha um dado Estatístico Que o peixe Subiu Ou não subiu Isso foi feito Durante anos Chegou um tempo Nós fomos lá E o equipamento Não estava atendendo mais A Itaipu Estava velho Ele tinha Entrado a serial E era uma coisa Que estava muito homem Rodava num notebook Com o Windows XP Era um Windows XP Era muito bagunçado Nós chegamos O pessoal do meio ambiente No Faraday Que entrou no meio No começo Foi lá na Texas E perguntou Quanto custaria um novo Um milhão de dólares Para comprar um equipamento Daquele Aí isso foi colocado Numa reunião Com a gente E nessa época Nós havíamos montado Um centro de pesquisa Chamado CellTab A gente tem um parque Tecnológico Na empresa E o CellTab Chama centro 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 latino-americano De tecnologias abertas É onde tem Bolsistas Do curso De computação Ou formados Pesquisadores São pesquisadores E passamos Esse trabalho Para eles Eles fizeram Um protótipo Feito com Arduino Chamamos o pessoal Também de um outro centro De pesquisa Tem lá que mexe com eletrônica Tem engenheiros Contratamos Profissionais Para ensinar os meninos De ciência de computação Eletrônica digital Não aquela eletrônica digital Que foi dada na escola Um pouco mais Para o cara poder conversar Com o engenheiro elétrico Senão fica aquela conversa Meia Cada um querendo achar Que sabe mais Que o outro Não Você tem um nivelamento Eles fizeram um protótipo Foi testado Depois fizeram um produto final Que esse que está aqui Tudo é Arduino A placa multiplexadora Foi desenvolvida lá Com o pessoal do parque Desenvolvida lá E quanto custou o barco? Tudo? Ah Não chegou a 30 conto Tudo É Micharia 30 mil reais E hoje o peixe é Custou mais caro a caixa Recebe uma Caixa selada Custou mais caro que a solução Com sete antenas O peixe é monitorado O tempo todo O cara lá da sala dele Ele não precisa mais ligar O computador dele Para buscar Ligar no cabo serial Lá da sala dele Longe do lago Ele consegue monitorar O peixe onde está A espécie onde está Ele consegue ver Qual que é o fluxo de peixe Nós descobrimos até que Existe um peixe Que a gente Um peixe chamado Dormioco Para nós Porque assim Tinha um peixe Que ia e voltava Todo dia Os caras ficavam assim Meu, esse peixe Qual o problema desse peixe Que ele vai e volta Vai e volta Ele estava marcado Um milhão de vezes O mesmo peixinho Aí descobriram que o peixe Tinha uma casa Debaixo de uma anteninha Daquela lá Aí eles fizeram um algoritmozinho Para chamar o algoritmo Do peixe dormioco Porque o peixe era meio preguiçoso Os caras escreveram um código E mudaram o código Para cuidar desse detalhe Eu fiquei pensando assim Então imagina no passado Que acontecia isso Nós nunca monitoramos Um peixinho que vai e volta E hoje a empresa Cuida disso E tem que saber Quantas espécies subiu Saber se está reproduzindo E tem que ter escada É igual filme A gente fala A escada ela excita o peixe E tem que ter escada E tem que ter área de descanso Para o peixe Lembra aquele filme Que a gente vê de salmão Que o salmão sobe Chega todo machucado Aquilo é a pura verdade Você consegue ver isso no canal Sabe assim E é impressionante Quando você chega na época Da Piracema Você vai lá Você fica impressionado Com o tamanho dos peixes A gente acha que A gente conhece peixe Você vê Já usa peixe Peixe muito grande Subindo O rio E isso Graças ao pessoal Do movimento maker O pessoal de arduino E está lá Hoje está funcionando perfeitamente Nós temos duas caixas Dessa e uma backup A gente não sabia Que Ia palestrar aqui Se a gente soubesse Tinha trazer essa caixa Para vocês verem A gente tem lá Uma outra caixa Para mostrar como era o protótipo Como ficou E foi tudo feito em casa Isso então É possível de fazer Eu chamo o pessoal De impressora 3D Eles arrumaram tudo para a gente Ficou bacana É O protótipo evoluiu Para essa caixa hermética Fechada Então ela pode ficar no tempo Antigamente tinha uma casinha lá Construída Agora então A caixa fica lá Ele tem bateria interna Se acaba a energia Ele funciona durante muito tempo ainda Consome pouca energia E Eles estão implantando lá Mais antenas Mais caixinhas Aquela primeira lá Está offline No Rio Bela Vista Ela fica fora da Fora da usina Da área Da usina Então está offline ainda Até então Não estava funcionando Essa antena E o MIPA Que é um Sistema de monitoramento Na verdade ele trabalha em conjunto Com Com o sistema que a gente falou agora Só que ele ainda agrega Estatística de pesca Peixes que são resgatados Então quando Quando é feita Manutenção Nas unidades geradoras Eles tem que secar O conduto forçado Então sempre tem um monte de peixe lá Sempre tem peixe que está marcado Mas de toda forma Esses peixes são todos Registrados aqui E a marcação de peixes Também é feita Por esse sistema Você vai ver que ele é meio Aqui Cadastro É o Como é que é o Tem um que chama Maconheirinho ali Lamborí do olho vermelho Maconheirinho Ele é Parecido com O sistema Com o sistema que a gente falou Antes Então ele Se Ele também Coleta informações Das antenas Só que ele gera Relatórios mais Especializados E É isso De sistemas Assim Dos mais importantes Que estão sendo utilizados Recentemente Das ações ambientais Que foram implantadas São essas aí Mas por último A gente não pode deixar de falar Deixar um convite para vocês Participarem da Latinoair Esse ano De 17 a 19 de outubro Lá Em Foz do Iguaçu Por favor Venham nos visitar Vão participar do evento E vão a Itaipu Para conhecer de perto Dois minutos Aí a gente abre para perguntas Então Se alguém tiver alguma pergunta Sobre Puder responder Sobre a usina Curiosidade Qualquer coisa Em Foz do Iguaçu Nós abre-se um edital Geralmente em janeiro Pessoal Ah, mas eu não conheço Nada de Linux O pessoal São treinados Não sei quantas horas De treinamento Mas assim São treinados Sei lá 100 pessoas E vai se selecionando Chega 8 pessoas Essas 8 pessoas Viram bolsistas Sabe assim Trabalham em casa Trabalham dentro da usina Mas é treinado Para trabalhar Com Linux Com Kernel Sabe assim Tudo aquilo Que não tem Na academia A gente chama Especialista Para dar aula Pessoas que falam Sobre segurança Pessoal que fala Sobre história Mas sempre nessa questão De sofrer E quando a pessoa Está lá dentro Ele é treinado também Em tecnologias Que ele vai ser usado Igual eu falei Eletrônica digital Vai aprender a falar Vai entender Sobre empreendedorismo Sobre negócios É bem bacana O centro de pesquisa A gente tem outras coisas Que temos no centro de pesquisa Que a gente não teve tempo De falar Mas assim A gente promete Que se vocês forem A Latinoest Vocês vão conhecer mais E vão ter o Se quiserem visitar o parque Conhecer todas as ações Que tem lá É bem bacana A gente quebra um pouco Esse negócio de complexo De cachorro de alado Eu falo que A gente deveria ter Um parque tecnológico Igual o Itaipu tem Em todos os lugares do Brasil Porque mão de obra A gente tem A gente não tem oportunidade O Estado precisa olhar Um pouco mais para nós Porque assim Fica muito difícil A gente conseguir as coisas Tudo custa muito caro A gente joga muito dinheiro fora Sabe assim então É isso aí Muito obrigado 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 Obrigado